Olha o Léo Dias, olha o Léo Dias, nas mais quentes o Léo tá sempre auscultando, tudo bem Léo? Tudo bem Amoricar, é um prazer falar contigo, um prazer enorme, você sabe que eu acompanho seu programa há muito tempo, eu acho que é a caras da televisão, isso aí sem dúvida. Olha aqui, a coluna do Léo no jornal O Dia e também as suas participações na RedeTV Continuam, não é? Sim, eu já tô contratado à RedeTV há quase dois anos. A tua coluna virou obrigatória, porque você é muito venenoso, mas é um veneno suave, um veneno que é sorvível. É, eu falo, acho que é muita coisa que as pessoas não estão acostumadas a ler em outros sites, mas eu falo a verdade, eu acho que essa é a base da minha coluna, é verdade, acima de tudo. É um personagem de novela que foi inspirado em você, como é que chama? Tel Pereira, ele usou o Tel porque é parecido com o Léo, né? Tel, Léo. Aí eu falei com o Agnaldo, eu fui entrevistado pelo Agnaldo Silva, ele fala que houve uma inspiração, eu fiz inclusive o laboratório, aquela preparação do Paulo Bete, ele foi lá na redação, passou um dia comigo, mas sim, eu só espero não ser tão afeminado quanto a ele, mas... Léo Dias! Léo, você tá... você é uma pessoa que efetivamente participa das redes sociais, dessa história... Você tá no YouTube também? Não, no YouTube não, no YouTube não, mas assim, a gente não pode negar a existência e a força do YouTube. Tem que entrar. Tem que entrar e tem que assistir, porque esse é o futuro. O futuro é a internet. E essas pessoas aqui, a gente vê uma plateia aqui dominantemente jovem, e isso aí é o futuro. Isso é o futuro, a gente não pode negar. Vamos pro futuro! Vamos pro futuro! Léo Dias!